Olá gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então meus amores, hoje eu vou mostrar para vocês aqui fazendo meu almoço. Hoje é quinta-feira, são 8h40 da manhã. Eu já vou começar aqui a fazer meu almoço e vou compartilhar com vocês, tá bom? Meu almoço, gente, já tá bem adiantado, tá? Porque eu já tenho arroz pronto e tenho feijão. Cozinhei feijão ontem. Eu cozinho o feijão aqui, só no máximo em três dias, tá? Eu não cozinho um quilo todo, eu cozinho meio quilo, dá para a gente comer de dois a três dias no máximo. Vou fazer aqui essa sobrecoxa, tá? Que já é temperada. Vou fazer ela no forno. Vou cozinhar ali um macarrãozinho, vou fazer um nagrete, vou fazer uma farofa, ou talvez eu nem faça, porque eu tenho farofa pronta, aquelas que a gente já compra pronta. E vai ser isso. É o que vocês gostem dessa delícia de hoje. E aqui eu coloquei essas coxas para congelar. Essa é sobrecoxa, né? Eu gosto muito da sobrecoxa. Eu já comprei temperada, que é muito gostoso. Colocar o macarrão no fogo. E outra coisa, gente, eu gosto de colocar... Depois que eu aprendi, eu só faço macarrão assim, com coral na água. Porque o macarrão, gente, ele já sai com a corzinha linda. Talvez nem precise você colocar mais água, mais corante nele. Enquanto a água do macarrão está no fogo, nós vamos fazer o molho. Eu vou usar para o molho meia cebola roxa. Vocês podem usar o que vocês tiverem. A água do macarrão está servendo, gente. Eu vou usar esse macarrão aqui. Macarrão espaguete fino. É muito gostoso. É muito bom esse fininho. Aqui eu já tenho... O pacote já estava aberto. Vou usar aqui... Menos de meu pacote de macarrão, ó. Eu vou fazer macarrão só para mim. Olha aqui. O pacote de macarrão começou agora, gente. Porque às vezes eu faço muito, aí fica sobrando macarrão para comer. E não dá certo, né? Está comendo massa todos os dias. Olha aqui, gente, nosso macarrãozinho. Está ficando. A corzinha dele bem amarelinho, ó. Já vou apagar o fogo. Vou colocar a água fria aqui dentro para poder escorrer. Bom, meus amores, vamos fazer o molho do macarrão na própria panelinha, ó. Essa aqui foi de colorau, né, que ficou. E eu vou colocar uma colher de margarina para fazer logo o molhinho do nosso macarrão. Aqui vai um dente de ar para refogar. Aqui vai a cebola e o pimentão. Aqui vai meio sachezinho de caldo, de legumes, ó. Mais margarina aqui, mais meia colher de margarina. Olha aqui, gente, nosso molhinho. Aqui, se quiser, pode colocar molho de tomate. Eu tenho, mas eu não vou colocar. Gosto de macarrão assim. Fica muito gostoso. Raramente eu uso molho de tomate no macarrão. Molho de macarrão. Eu prefiro usar no molho de carne, numa macarrumada mesmo. Mas, assim, para o dia a dia, gente, eu coloco um colorauzinho na água. Ou, depois que eu refogo aqui essas verduras, eu coloco um colorauzinho ou um açafrão aqui nesse molhinho. Vou dar uma fritadinha no colorau e poder colocar no macarrão. Mas, hoje, ó, ele vai ser assim, ó. Simples e muito gostoso. Olha aqui, gente. Fica com uma cor muito bonita, ó. Sem falar que ele tá bem sotinho, ó. Tá pronto no macarrãozinho. Então, meus amores, olha aqui, nosso colorauzinho temperado já descongelou. Eu vou colocar ele aqui nessa travessa, ó, para assar. Com esse saquinho mesmo. Esse lado aqui vai pra cima. Aí, depois, eu vou tirar esse saco para cozinhar sem ele. Olha aqui. Vou colocar no forno. Vou fazer um suquinho de goiaba. Quando o meu almoço estiver todo pronto, eu mostro a vocês. Vou colocar no forno, tá? Aí, agora eu tirei. Olha, eu já dei uma pré-cozida. Agora eu vou retirar do saco para dourar. Tá bom? Olha aí, meus amores. Eu coloquei o ovo novamente. Já está dourando, ó. Já tá com mais ou menos 20 minutos que está aí, gente. De 20 para 25 minutos. Já está dourando, ó. Eu vou deixar aí mais uns minutinhos até dourar para o completo. Quando estiver prontinho, eu mostro a vocês. Então, meus amores, olha aqui o nosso franguinho. Eu deixei depois daquela hora mais 15 minutos. Então, foi 40 minutos com plástico e 15 minutos só para dar uma douradinha. Tá vendo? Foi 40 minutos com plástico e mais 35 minutos para dourar. Tá bom? Aqui está o feijãozinho, ó. Eu cozinhei ele ontem. Tá aqui. Bem gostoso. O nosso macarrãozinho. Uma farofinha, daquelas que já é pronta. Um suquinho de goiaba. Um arrozinho que também estava pronto. A geladeira deu uma esquentada nela agora. E aqui o vinagrete que eu temperei só com vinagre. Eu não gosto de colocar sal. Então, esse é o nosso almoço de quinta-feira. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Hoje resolvi compartilhar com vocês. Então, são 11h10. Meu almoço já está pronto. Que o meu marido, ele chega depois de 11h20, 11h30 para almoçar. Ele está trabalhando. Ele trabalha próximo daqui. Aí, ele vem almoçar em casa todos os dias. Aí, eu vou esperar ele para a gente almoçar juntos. Um beijão bem grande no coração de cada um. Que Deus abençoe vocês grandemente. Muito obrigada a quem assiste. Peço a vocês que deixem o seu like. Gente, o like é muito importante. Gente, é tão importante quanto vocês assistirem o vídeo até o final. Me ajudem. Deixa esse like. Compartilhem. Vocês vão estar me ajudando muito. Um beijão a todos. Um bom resto de quinta-feira. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.